A vida na terra é difícil, Deus, nos exige muito suor Embora alguns vivam sem dices do que acontece ao redor Se parece com dor menor, a dor menor é do indivíduo Aquela que eu guardo pra mim engulo seco e no indivíduo Evito jogar pedra nos outros, tenho as minhas telhas de vidro Mas prefiro ser lagartis de terra, vou preso com certos amigos Então oro sem pastor, vai do outro corruptor E uma conversa indireta com a esquerda que detém interruptor Não me deixe optar pelo rote, certas vezes me sinto tão só Sabendo ter vindo de Adão, me sinto punido igual filho de Jó Me perdoe os erros que insistem, porque é mais santo de Buda Não me faço mais de Cristo, porque alguns se fazem de Judas Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser igual Eu vou pedir pra olhar e assistir, conta boa gente Eu persisto Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser igual Eu vou pedir pra olhar e assistir, pois tem boa gente que consegue Eu não protejo aí, cerco minha casa e meu espírito Não me entregue numa bandeja de prata em banquete pros olhos cínicos Abro meus caminhos, os transformo em linha reta Se acaso me desviar um pouquinho, me proteja dos dedos de seta Coisa, a mão nunca tá quieta, não consigo cansear por mente sã Tô tenebroso e amanhã que me faz pensar em atalhos pra meta Não me deixe ficar solitário, nem por demais solidário Me acreditar em paz, quando ela se faz no mundo vigário Eu quero, quero televisão, igualzinho ao meu irmão, mas aquilo que é condom Um sistema de som, pensa que o CD home parece a razão de viver Se eu meter um blindão e andar de bondão, agora eu vou posão Vou com medo, se vai ver, teres Nike um milhão Pra ficar de padrão, tudo aquilo que é bom tem que ter Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser em vão Eu vou pedir pra olhar e assistir, quanta boa gente se vai ver Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser em vão Eu vou pedir pra olhar e assistir, pois tem boa gente que vai ver Eu não sigo, fala pra eles Black Eu vou fazer minhas preces, porque da onde eu estou não se desce A condição da espécie, o singular é anti-estruturar os seus S's Na verdade eu só minto, se eu falo a verdade com paz, você sabe E eu só por instinto, bêbado pelo sangue de Cristo, vinho tinto Eu vou a pé, o caminho, entre a espada e o pergaminho Todos nós juntos, sozinhos, como esse frio desafio, procurando carinho Não há o que não vim nessa via, filho, cadê meu carrinho? Mato colhias, todos santos, dias e noites que nem Davi Bota as bondinhas, sigo os álbuns, sei lá, eu nem ouvi Vai ser um Deus nos acuda, faz isso, sempre tem que ter uns lutas Cada vez que sou de um Cristo Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser igual Eu vou pedir pra olhar e assistir, quanta boa gente se vai ver Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser igual Eu vou pedir pra olhar e assistir, pois tem boa gente que vai ver Eu vou pedir pra olhar e assistir, não deixar todo esforço ser igual